Galera, eu tava voltando e encerrando o vídeo e acabei de fragar aqui o cara tacando o lixo na rua do Ecopoint. Estamos na rua ainda do Ecopoint. Olha aqui, ó. O cara acabou de descartar aqui, ó, um pedaço de imóvel e entulho. Aquele cara lá que tá entrando pra dentro da casa, ok? Olha aí, vou mostrar mesmo a casa. E aí, galera, beleza? Eu sou o Dudu Carvalho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês. Eu já falei aí de um vídeo que tem alguma coisa, uma das coisas que me incomodam muito aqui em Fortaleza é o descarte irregular de lixo, né? Que as pessoas jogam seus lixos aí por qualquer lugar. Não somente o lixo doméstico, mas principalmente aquele lixo que não é doméstico. Que é o sofá que a pessoa não vai usar mais, é resto de obra, é entulho. Galhos de árvore. E eu quero mostrar pra vocês hoje um local chamado Ecoponto. Que tem mais de 50 aqui na cidade de Fortaleza, em vários bairros espalhados aqui por Fortaleza. E eu precisei trocar o meu vaso sanitário. E eu vou precisar descartar o antigo vaso. E eu tô indo em um desses Ecoponto pra fazer esse descarte certinho, né? Desse vaso sanitário no local correto. Porque não pode descartar em qualquer lugar. E aqui em Fortaleza, infelizmente, as pessoas descartam esse tipo de lixo em qualquer lugar. Principalmente em próximo a terrenos e tudo mais. E eu quero mostrar pra vocês um desses Ecoponto. O mais próximo aqui da minha casa é o da Praia do Futuro. Então eu tô indo lá. Mas aqui na maioria dos bairros você vai encontrar esse Ecoponto. Que é um local de descarte de lixo reciclável ou não. Você pode deixar o seu lixo lá. Pra... Pra que eles façam a separação e o descarte certinho desses materiais, ok? Então vamos até lá, ali na Praia do Futuro. E aí chegando lá eu mostro pra vocês um pouco mais desse lugar. Praia do Futuro. Prontinho galera, acabei de chegar aqui no Ecoponto. Ficou bem aqui na rua Cesar Caos, na Praia do Futuro. E eu vou descartar ali o meu lixo corretamente. Ó galera, então aqui tá o Ecopoint. Já fiz o meu descarte lá. Eu me informei que o funcionário, você pode descartar aqui qualquer tipo de lixo, menos o lixo doméstico. Nessas caçambas aqui são separados. Aqui galhos de árvore, isopor e etc. Aqui nessa outra caçamba são entulhos. E ali são os recicláveis. Garrafa, plástico, pneu, papelão. Tudo você pode trazer aqui. O funcionário me informou que já tem na cidade de Fortaleza 90 Ecoponto. Onde você pode fazer o descarte do seu lixo corretamente. E aqui eles fazem a separação e envia pro devido lugar, tá? Ele me informou que vão abrir mais 50 Ecoponto na cidade de Fortaleza. Pra você poder fazer o descarte do seu lixo corretamente. E mais 300 mini Ecopoint. Onde você também vai poder fazer o descarte do seu lixo. Então pessoal, não existe desculpa. Alguém ainda pode dizer. Ah Dudu, pra você é fácil. Porque você tem carro pra levar. Porque é normal as pessoas arrumarem desculpas. Para justificar uma falta de educação que é jogar lixo na rua. Mas eu duvido que alguém não tenha um parente que tenha um carro. Pra te ajudar a fazer a remoção do seu lixo. Pra trazer alguma coisa pra você descartar aqui. Um parente, um frete. Não existe desculpa. Jogar lixo na rua é falta de educação. Existe a coleta seletiva. Existe a coleta de lixo. Que pega o seu lixo doméstico. E existe também esses Ecopoints aqui na cidade de Fortaleza. Onde você pode fazer o seu descarte do seu lixo corretamente. Tá bom pessoal? Então era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu já falei pra vocês que o lixo. Jogar lixo na rua. Aqui é uma coisa que me incomoda. Me incomoda muito aqui na cidade de Fortaleza. O lixo espalhado pelas ruas. Além do lixo. Entulhos. E lixos domésticos. Que são restos de sofá. Restos de imóveis e tudo mais. Tá bom? Então você tem aqui na cidade de Fortaleza. Esses lugares apropriados. Pra você fazer o descarte do seu lixo. Se você colocar no Waze. O mais próximo aí da sua região. Da sua casa. O Waze vai indicar o Ecoponto. Mais próximo aí. Pra você fazer esse descarte de lixo. Beleza? Então seja responsável. Descarte seu lixo corretamente. Pessoal. Eu não precisei ir muito longe. Pra mostrar o descarte de lixo irregular. Pra vocês não. Olha só. Aqui na rua de baixo. Aqui é a Praia do Futuro. Praia do Futuro 1. Ó. Entulho aqui ó. No meio da pista. E ali na frente. Eu já vi mais entulho jogado. Isso porque é aquele entulho jogado. E tem uma caçamba aqui ó. Onde a pessoa poderia pedir autorização. E descartar o seu lixo ali né. O seu entulho. Mas infelizmente. Existe essa falta de educação. Estamos na rua de baixo do Eco Point aqui. Na Praia do Futuro. Chamada de Praia do Futuro 1. É onde não é as barracas que a gente conhece né. E a gente vai vendo. Ó. Entulho. Entulho aqui ó. No cantinho. Mais ali na frente. Eu também já vi alguns galhos de árvore. Que as pessoas descartaram aqui no meio. Existe um caminhão que passa aqui periodicamente. Retirando esse tipo de lixo. Entulho. Mais entulho ali ó. Mas é assim. As pessoas. Existe uma grande falta de educação das pessoas. E que descartam os seus lixos. Em qualquer lugar. Ali na frente nós vamos ver mais uma falta de respeito aqui. Olha aqui ó. Bem aqui no meio da rua. Ó. E não é um lixo doméstico. Que o caminhão de lixo vai passar ó. Tudo misturado. É lixo doméstico. Tudo. Testo de árvore. Mas ali na frente. Também ó. As pessoas fazem a pola de suas árvores. E ó. Descarta aqui no meio ó. Sendo que na rua de cima. Olha aí. Sendo que na rua de cima. Tem um descarte ali. Que é o ecoponto. Bem na rua de cima. Olha aí. Entendeu pessoal. É isso. É sobre isso que eu estou falando. Beleza. Então é isso galera. Eu só queria mostrar também essa outra falta de respeito aí. Que tem aqui pela cidade toda de Fortaleza. Infelizmente. Tem muitos locais com lixo espalhado. Por falta de educação das pessoas. Não podemos cobrar só do poder público. Sabendo que tem um local de descarte. E as pessoas descartam regularmente. Olha aí. Bem mais aqui ó. Tá vendo? Era só subir ali na rua de cima. E descartar esse material ali. Então infelizmente existe essa falta de educação aqui na cidade de Fortaleza. E eu espero que os moradores tomem consciência né. Para deixar a cidade mais bonita. Uma cidade tão turística. Com tanto lixo espalhado pela rua. É uma falta de vergonha né. Infelizmente. Galera eu estava voltando e encerrando o vídeo. E acabei de fragar aqui o cara tacando o lixo na rua do ecopoint. Estamos na rua ainda do ecopoint. Olha aqui ó. O cara acabou de descartar aqui ó. Um pedaço de imóvel. E entulho. Aquele cara lá que está entrando para dentro da casa. Olha aí. Vou mostrar mesmo a casa. Estamos na rua do ecopoint. O ecopoint é na outra esquina ali pessoal. E o cara descartando ali resto de material ali. Resto de entulho. O cara está descartando ali resto de entulho. E um móvel todo quebrado. É uma falta de respeito. Fazer questão de mostrar mesmo. Mostrei a casa dele mesmo. Para que ele possa assistir esse vídeo. E sentir vergonha. Do que ele acabou de fazer ali. Bem na rua do ecoponto. Tão facinho de ele chegar até ali. E o cara joga no meio da rua. É inacreditável. Inacreditável a falta de respeito. Queria ter pego. É que ele entrou para dentro. Queria ter pego ele jogando ali no fragante. Eu tive que voltar para mostrar. Mas é bem aí. Essa casinha aqui. Olha aí. Acabou de jogar. Acabou de jogar. Então é isso. Tamo junto. Valeu a nós. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.